Olá, bom dia! Agricultura BR no ar, hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Bom, nós vamos hoje trazer para você informações importantes a respeito do que vem acontecendo com a indústria frigorífica brasileira, principalmente a reabertura de plantas no Mar Frigui, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Preço baixo, déficit de armazenagem e também protestos nas rodovias travam o escoamento da safra de milho do Brasil. Na edição de hoje você vai ver que devem ter aí cerca de 24 milhões de hectares nos Estados Unidos, soja e milho, metade a metade, afetados pela falta de umidade no solo. E veja ainda hoje com a gente que a CTN Bill aprova uma nova variedade de soja transgênica. Ela é tolerante a insetos. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A segunda safra de milho do Brasil, temporada 16-17, está em plena atividade de colheita. Plantio dentro do prazo, clima bom e investimento por conta do produtor rural resultam em lavouras cheias e quantidades de milho sendo ofertadas e colocadas à disposição do mercado. Todo bom resultado de safra porteira adentro, no entanto, não é visto porteira fora. O produtor de milho do Brasil nesta safra vem enfrentando vários obstáculos. Começando com o preço baixo de comercialização, achatado por conta justamente de uma safra recorde do cereal no Brasil. Em sequência, vem a situação também da falta de capacidade para armazenar essa produção toda. Tem milho sendo estocado a céu aberto pelo país. E por fim, mais recentemente, os bloqueios nas rodovias federais que travam o escoamento da safra do grão. Nesta edição, você vai acompanhar em mais detalhes um pouco mais sobre esses obstáculos que o produtor de milho vem vivendo. Falamos agora a respeito de soja porque o Departamento de Agricultura norte-americano informou na manhã desta segunda-feira vendas avulsas para destinos não declarados. É isso mesmo, e chama muita atenção que essas vendas foram ainda a para entrega na temporada 2016-2017. Acompanhe conosco na tela a confirmação de vendas de soja, volume de 206 mil toneladas, destino não declarado pelos norte-americanos ou pelos exportadores norte-americanos, não foi declarado ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Um outro destaque importante tem a ver com o clima, tem a ver com o desenvolvimento e desempenho das lavouras de soja e milho nos Estados Unidos. É que por lá, os fundos, até porque nesse próximo dia 10, quinta-feira, tem divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, como tem esse relatório a ser apresentado, os fundos meio que adotaram uma postura um pouco mais defensiva nos negócios, se retirando de algumas posições. Por outro lado, teve algumas chuvas, algumas pancadas de chuvas que caíram sobre as áreas de produção dos Estados Unidos, de maneira isolada, de importante mesmo, atingiu poucas chuvas, com certa regularidade, o estado de Linóis. Mesmo assim, de acordo com consultorias que atuam nos Estados Unidos, há uma grande área, são 24 milhões de hectares que devem estar sofrendo algum tipo de situação hídrica que não é a mais favorável, portanto, o solo está mais seco, cerca de 24 milhões de hectares de soja e milho afetados por esta situação. É o que nós vamos ver aqui na tela, porque esse fundamento aqui, ele mostra uma situação importante para a produção não só norte-americana, mas também a formação de preços no Brasil. Se nós temos aqui pelo menos 12 milhões, em torno de 12 milhões de hectares de soja sendo afetados, e quem acompanha a Agricultura BR sabe que nós falávamos em números entre 7 e 8 milhões de toneladas até a última semana, que agora tem esse posicionamento. Sabe que podemos ter sim uma situação que talvez ainda não consiga colocar certezas sobre a safra norte-americana. E quanto mais incerteza houver sobre a qualidade do solo e, consequentemente, condições adequadas para o desenvolvimento das lavouras, melhor para os preços, tanto da soja em Chicago quanto na soja no Brasil. E o clima nos Estados Unidos tem continuado favorecido pelas chuvas, em especial a região médio-norte do país. Vamos saber com a Anadiara da Somar Meteorologia agora, se a condição climática continua favorecendo o desenvolvimento das lavouras norte-americanas. Ela traz os destaques dentro do quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix. Sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Os Estados Unidos seguem com uma condição de tempo mais úmido ao longo do mês de agosto. Essa condição favorece bastante o desenvolvimento das lavouras de soja, que agora está num momento crucial. Agora, ao longo desses próximos cinco dias, a previsão é de volumes maiores de água sobre a costa sul e leste dos Estados Unidos. Mas nas áreas do cinturão produtor de grãos, apesar do volume de água não ser tão elevado, chove com maior frequência e os volumes de água já são suficientes para garantir umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras. Ao longo do segundo período, entre os dias 13 e 17 de agosto, a chuva continua bastante abrangente sobre o meio oeste americano, com volumes que devem variar de 5 a 15 milímetros em cinco dias. E no terceiro período, a situação não muda muito. Pelo menos até o dia 22, agora do mês de agosto, a chuva continua com frequência e com volumes que não devem ser tão expressivos. Então, não há risco para transtornos, mas pelo menos essa chuva frequente garante bons níveis de umidade no solo. A soja negociada na Bolsa de Chicago vinha operando em movimento de alta nesta segunda-feira, mas ainda assim com as posições todas as de mais curto prazo, abaixo do suporte de 10 dólares por bushel. Vamos aos negócios de agora então. Acompanhe com a gente na tela, negócios ao vivo para a soja em Chicago, posições subindo. A posição que tem uma alta mais expressiva é a de novembro deste ano. Agosto vem agora com alta de 0,36%. Negocia o bushel da soja, 9 dólares e 52 centos. Posição de setembro opera 9 dólares e 59 centos por bushel, alta de 0,73%. Novembro, 9 dólares e 64 centos, alta de 0,83%. E janeiro subindo agora 0,77%, com negócios para a soja, 9 dólares e 73 centos por bushel. A alta foi maior já na manhã desta segunda-feira, mas o movimento positivo continua. O dólar, outro elemento importante para a formação do preço da soja aqui no Brasil, também tinha movimentação. Uma movimentação que mostrava estabilidade frente ao fechamento da sexta-feira com os investidores, operadores de mercado de olho na situação externa, mas também no ambiente político nacional. Após o presidente Michel Temer escapar das acusações que ele poderia ser investigado, e aí com isso terá o afastamento, agora boa parte da política brasileira fala em retomada das ações de reformas políticas, principalmente em torno da previdência social. Vamos saber agora como é que vem o dólar no Brasil. Dólar comercial vem, continua da mesma maneira, estabilidade, boa estabilidade aqui. 0,06% de alta, 3 reais, 12 centavos mais 8, assim vem os negócios com dólar no país. Apesar da estabilidade leve alta para a soja em Chicago e o dólar no Brasil nesta segunda-feira, a queda em ambos esses fatores na semana passada derrubaram o valor da soja aqui no Brasil. A gente acompanha na tela agora como que foi essa queda nos portos do país, começando pelo Porto de Santos. Vamos relembrar então o movimento das últimas duas semanas, que traz um recuo tanto para Santos quanto para o Porto de Paranaguá. No Porto Paranaense, recuo em 15 dias é equivalente a 4%. Veja que no dia 24 de julho, a cotação média da saca da soja era de 73 reais. No dia 26 do mês, caía para 72,70 e começava agosto em um patamar bem menor, 71 reais a saca. No dia 3 de agosto, cotação da soja no Porto de Paranaguá caiu para a marca dos 70 reais. Cotação que se mantém nesta segunda-feira, dia 7, registrando, portanto, recuo de 3 reais por saca em duas semanas. Porto de Santos, situação é bem parecida, muito próxima. Temos aqui os destaques para os valores praticados nos últimos 15 dias, com queda de 4%. No dia 24 de julho, valor de 73 reais, caía no dia 26 a 72 reais a saca e abriu o mês de agosto a 71 reais. No dia 3 de agosto, valor de 70 reais na última quinta-feira. E nesta segunda-feira, 7 de agosto, mantém 70 reais por saca de 60 quilos, configurando queda de 4% nos últimos 15 dias. E na última sexta-feira, dia 4 de agosto, a Agricultura BR promoveu um importante debate sobre o Fundo Rural e as recentes alterações na cobrança do fundo. Na ocasião, nós recebemos aqui advogados tributaristas que comentaram a respeito da legalidade da ação e os seus desdobramentos. Exatamente. E olha, tivemos aí uma grande participação do público, dos telespectadores aqui na Agricultura BR, mandando perguntas, principalmente esses questionamentos foram respondidos no ar e isso foi muito importante para a produção brasileira. Vamos ouvir um pouquinho então o que Gustavo Passarelli, advogado tributarista, comentava na última sexta. Está aqui na nota de que está sendo realizado o desconto, sob pena de se dar argumento depois para a receita de, olha, você também era produtor, você sabia que o tributo era devido, não destacou e, consequentemente, agora eu quero lhe responsabilizar. Então, esse é o primeiro ponto. Na comercialização de gado magro, ou enfim, de gado pessoa física para pessoa física, é fundamental que seja feito o recolhimento, que daí é o próprio produtor que deve fazer esse recolhimento. Com relação à ação judicial, como o doutor Marcelo bem colocou aqui, os depósitos judiciais que foram feitos ao longo do tempo, ao longo do período em que essas ações tramitavam, serão convertidos em pagamento e, portanto, com relação a estas operações, não há que se falar em inadimplemento, ou seja, o tributo foi recolhido, está depositado em juízo e a situação fica resolvida. Daqui para frente, realmente, é fazer o pagamento da maneira, dependendo da modalidade de transação. A justificativa que o governo deu foi para atender a lei de responsabilidade fiscal. Então, por isso que foi feito nessa sistemática. Mas, na minha visão, nada impediria ele de reduzir o percentual dessa entrada para 1%, 2%, e não 4%, já que ela está incidindo sobre a dívida total, como você bem colocou. Está aí a participação, parte delas, mas é muito importante também lembrar o produtor rural, que não pode assistir, não pode acompanhar o programa ao vivo. Ele está publicado no Facebook do Agricultura BR e também no canal do YouTube do Canal do Boi. Portanto, você pode rever o portal do SBA1 também, sba1.com, você pode rever acessando as nossas páginas, as nossas mídias sociais e, principalmente, o portal sba1.com. Bom, o objetivo desse debate que a gente promoveu foi tirar a dúvida do telespectador, nossas dúvidas também, acerca do tema Fundo Rural. A gente espera realmente ter ajudado a todos a entender um pouquinho melhor sobre este assunto. A gente recebeu um feedback desses produtores que participaram com a gente e a gente quer compartilhar com vocês de casa também. Olha, está aí na tela a opinião do Lázaro Túlio, produtor da região do Triângulo Mineiro. Parabéns sobre a matéria do Fundo Rural. Obrigada, Lázaro, pela sua participação. Vamos passar aqui para a próxima. É o Mário de Souza, de Lindóia, São Paulo. Parabéns pelo tema. Fiquei muito satisfeito com a resposta à minha pergunta. Obrigado, participação do Mário. Tem também do estado de Rondônia, Cirlei, de Brasilândia. Eu gostei muito da entrevista. Obrigada, Cirlei, pelo retorno. Agora a gente passa por um telespectador. É de Santa Catarina, de Laurentino, Santa Catarina, o Edson Salles Pereira. Ele diz o seguinte, assistiu ao debate. Super bom, parabéns pela iniciativa. Gratidão pelas informações em vosso telejornal. Vou dizer até, Edson, que é o nosso telejornal, o telejornal do agronegócio brasileiro. E que é feito para você, por isso que é tão importante a participação do telespectador no Agricultura BR. E essa semana a gente já começa com uma outra enquete. Você que também quer participar, responda para a gente. O motivo da enquete dessa semana é a greve dos caminhoneiros, ou seja, os protestos que estão acontecendo pelas rodovias do país contra o aumento no preço dos combustíveis. Você está sendo afetado pela greve dos caminhoneiros? Responda para a gente, produtor rural, telespectador do Agricultura BR, mandando uma resposta para o aplicativo WhatsApp. Nosso número, se você não tem, anote aí ao 67996562266. E no próximo bloco a gente volta falando mais sobre a safra de milho do Brasil. Ainda hoje você tem os destaques a respeito da operação do Marfrig, que vai reabrindo plantas frigoríficas em alguns estados do país. Nós estamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta, por aqui é hora de falar sobre a super safra de milho do Brasil. A colheita da safra do milho no país está na reta final. No estado do Mato Grosso já chega a mais de 95% de toda a área plantada. De acordo com o último boletim divulgado pelo EMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, área acolhida até o dia 4 de agosto, última sexta, representa 95,5% de tudo que eles semearam na atual temporada. Nessa mesma época do ano passado, a área acolhida chegava a 90,4%. Portanto, esse ano está adiantado em relação à safra anterior. A região mais adiantada é a região médio-norte, que tem menos de 1% de área plantada ainda restando para ser colhida. A mais atrasada é a sudeste, essa tem mais de 10%. Olha, o município de Sorriso, que é conhecido como a capital nacional do agronegócio, é o maior produtor de grãos individual do Brasil, também está na reta final. De acordo com o último boletim do Sindicato Rural do município, a área já acolhida passa de 99%. Veja só, a área plantada por lá foi de 400 mil hectares, uma área que cresceu em 30% na comparação com a safra passada. O rendimento médio que Sorriso tem conquistado nesta temporada é o que surpreende mais 121 sacas por hectare. De acordo com a entidade, o Sindicato Rural do município, essa boa produtividade mostra o quanto o produtor está profissionalizado e também antenado em relação à época de plantio. Além disso, também diz respeito ao investimento em tecnologia. De acordo com o Sindicato, os produtores por lá pagaram mais por variedades mais caras e também que rendem mais no campo. Essa produtividade toda no campo de Sorriso, bons resultados dentro da porteira, reflete, é claro, em preços mais baixos, não só no estado mato-grossense, mas em todo o Brasil. A cotação média do milho no país vem em queda por conta dessa super safra positiva porteira adentro. A gente acompanha agora como o estado do Mato Grosso negociou a saca do milho no acumulado dos últimos seis meses, desde quando o produtor começou a fazer o plantio desta nova safra até o momento atual. Vamos acompanhar na tela, então, fazendo essa retrospectiva de valores. Veja que no dia 3 de março, cerca de meio ano atrás, o produtor mato-grossense negociava a sua saca de milho da safra passada a R$ 23,50. Já no dia 4 de abril, um mês depois, a cotação já caía, a pressão sobre a super safra do grão no Brasil fazia baixar os preços a nível nacional. No dia 4 daquele mês, a cotação já era em R$ 19,25. Um mês depois, 4 de maio, pressão nova sobre os preços, R$ 17,00 a saca, era o valor do milho no estado do Mato Grosso. Junho começava com um novo patamar de preços, R$ 14,50, já no limite do preço mínimo estabelecido pelo governo federal. No dia 4 de julho, R$ 14,25 a saca, melhor dizendo, o valor já bem abaixo do mínimo estipulado pelo governo federal, que para essa safra no estado foi de R$ 16,50. E agosto começa com novas quedas sendo registradas por conta desse milho todo que é ofertado no mercado. Cotação na última sexta-feira para o estado ficou em R$ 13,50. E o clima mais seco deve continuar ocorrendo na região centro-oeste do país, o que beneficia os trabalhos de colheita de milho. Quem fala sobre a previsão do tempo é Nadiara Pereira, no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Estil. É hora de você fazer com Motosserras Estil. No centro-oeste do Brasil, o tempo seco também tem predominado. Em algumas áreas, principalmente de Goiás e Mato Grosso, também não chove há pelo menos dois meses. E o nível de umidade no solo está bastante baixo. Principalmente aqui no estado matogrossense, o nível de umidade no solo chega abaixo de 10% em quadros e todas as regiões. Em Mato Grosso Sul, onde choveu até na última semana, o nível de umidade no solo é mais elevado, principalmente no extremo sul do estado. Ao longo desses próximos cinco dias, não tem previsão de chuva significativa sobre o centro-oeste do Brasil. Esse tempo seco beneficia principalmente as atividades no campo, a finalização da colheita do milho e também do algodão. No decorrer do segundo período, que vai até o dia 17 agora do mês de agosto, deve voltar a chover em algumas áreas de Mato Grosso do Sul e até do extremo oeste de Mato Grosso, algo que não é normal para esta época do ano. Então, principalmente em Mato Grosso do Sul, o volume de água deve ser um pouco mais expressivo e até deve ultrapassar a média do mês de agosto. No decorrer do terceiro período, tem previsão de mais chuva aqui para partes de Mato Grosso do Sul, principalmente no sul do estado, onde o volume de água deve ultrapassar 15 milímetros em cinco dias. Produtores de milho de Mato Grosso do Sul e de Goiás se mostraram insatisfeitos com os recentes leilões de apoio à comercialização do cereal promovidos pela Conab em relação ao volume do cereal destinado aos negócios nestes estados. As entidades que representam o setor produtivo afirmam que o volume é muito menor se comparado com o estado do Mato Grosso. A gente foi atrás dos últimos editais da Conab para comparar e realmente o volume é muito diferente. A gente vê na tela aqui o volume de subsídios destinados aos leilões PEPRO, de apoio à comercialização do milho, nos estados da região centro-oeste e Mato Grosso. É claro, é o maior estado produtor de grãos do Brasil, mas a quantidade de subsídio ofertada para os leilões neste estado realmente chama a atenção. No leilão do dia 20 de julho, o estado do Mato Grosso recebeu 316 mil toneladas de milho para serem comercializadas, recebendo um valor a mais pela produção, ou seja, aquele prêmio. Nessa mesma data, Mato Grosso do Sul contou com 30 mil toneladas e Goiás e Distrito Federal, juntos, também 30 mil. No leilão do dia 27 de julho, o volume destinado ao Mato Grosso foi de 632 mil toneladas de cereal. Na mesma data, Mato Grosso do Sul teve 30 mil, Goiás e Distrito Federal, juntos, também 30 mil. No leilão da última quinta-feira, dia 3 de agosto, mesma situação. Mato Grosso recebeu o subsídio para comercializar 632 mil toneladas de cereal, enquanto Mato Grosso do Sul, 30 mil. Goiás e Distrito Federal, também 30 mil. As entidades afirmam que essa quantidade do volume destinado a estes estados, Mato Grosso do Sul e Goiás, não foi suficiente para atender a demanda daqueles produtores que queriam negociar uma oferta maior do cereal. Além de melhorar a remuneração ao produtor, esses leilões ajudariam também os estados a passar por aquele problema de falta de capacidade de armazenamento. Bom, para tentar solucionar essa questão, a Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul se reuniu na última semana com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller. Na ocasião, ele teria dito que os produtores de Mato Grosso do Sul e Goiás podem se acalmar porque, caso seja necessário, será assim dado um aporte maior a estes estados nos próximos leilões. Na quinta-feira desta semana, dia 10 de agosto, a Conab promove uma nova rodada de leilões tanto da modalidade PEPRO quanto PEP. Em relação à modalidade PEP, não haverá negócios ofertados para o estado do Mato Grosso, assim como já tem sido feito nas últimas rodadas. Mas para o leilão de PEPRO, aquele que paga um prêmio a mais ao produtor que negocia a sua safra de acordo com o que está estabelecido no edital, a mesma situação vai acontecer também nesta semana. Veja só na tela, em relação ao PEP, Mato Grosso do Sul contará com 30 mil toneladas, Goiás e Distrito Federal também 30 mil. E em relação ao leilão da modalidade PEPRO, Mato Grosso novamente contará com 632 mil toneladas de cereal para serem comercializados e receberem o prêmio, enquanto Mato Grosso do Sul 30 e Goiás e Distrito Federal novamente também 30 mil toneladas. Por aqui a Agricultura BR segue falando de milho, agora o milho no mercado futuro nacional. Vamos saber como é que vem a operação com cereal na Bolsa de São Paulo. É o destaque de agora da Agricultura BR. Praticamente, é um volume de contratos muito baixo aqui em relação ao milho no Brasil, negociado no mercado futuro. Destaco apenas o contrato de setembro com 980 contratos neste momento, a R$ 26,35 a saca de 60 quilos, representando R$ 26,35 a saca de 60 quilos, representando uma alta hoje de 0,73%, mas com um volume muito baixo de contratos negociados. E a gente volta a destacar agora o preço do milho no Brasil no mercado físico, o mercado disponível. No estado do Paraná, o acumulado do último meio ano, enquanto a safra estava em desenvolvimento nos campos, o preço do cereal veio caindo. Ele caiu 21% no acumulado deste período. A gente relembra agora, então, o movimento de mercado no estado do Paraná, relembrando o que aconteceu por lá. No dia 3 de março, a cotação média do milho no estado era de R$ 27,25 a saca. Em 4 de abril, R$ 25,50. Um mês depois, R$ 25,00 a saca. Junho começava com o preço médio do cereal a R$ 24,75. E julho houve uma queda mais expressiva, com o aquecimento das atividades de colheita. No dia 4 do mês, a cotação média para o Paraná já era de R$ 22,25. Na última sexta, 4 de agosto, o preço vinha para R$ 21,75 a saca, ou seja, queda de 21% em seis meses. R$ 25,00 a saca. Exportadores privados norte-americanos confirmaram vendas ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de 180.800 toneladas de milho com entrega no México na temporada 2017-2018. O repórter foi feito hoje, mais cedo, hoje, nesta segunda-feira. Campanha 2017-2018, entrega, destino México, volume 180.800 toneladas de milho, de acordo com aquilo que foi informado hoje pelos exportadores privados dos Estados Unidos. Para que a gente continue falando a respeito do milho norte-americano, agora vamos saber como é que vem a operação de milho em Chicago, na Bolsa dos Estados Unidos, porque também na sexta-feira recuava forte. Estamos aqui em milho em Chicago, hoje com uma alta superior a 1%. Posição de setembro, alta de 1,15%, a 3,70 dólares mais 75 bushel. Dezembro, 3,85 dólares mais 25 bushel, alta de 1,11%. E março de 2018, alta de 1,08%, a 3,96 dólares mais 75 bushel. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago, neste momento, em elevação, uma alta considerável de 1%. Juliana. E agora a gente faz um convite a você, telespectador, que está nos acompanhando aqui pelo canal do Boi, para participar da enquete dessa semana. Ela tem a ver com o protesto que acontece nas rodovias federais por conta do aumento no preço dos combustíveis. Exatamente. A gente quer saber qual é a sua opinião, porque esse protesto aqui, na verdade, deveria ser de todo brasileiro. Olha só, pergunta aqui, você pode responder o que você está achando mesmo. Se está sendo afetado pela greve dos caminhoneiros, se acredita que será afetado pela greve dos caminhoneiros, o número do WhatsApp nosso é o 67996562266. Você entra em contato, manda sua mensagem, sua opinião sobre o assunto. É um assunto muito sério. Você tem dois problemas que o Brasil precisa enfrentar, a questão de educação e a outra é logística. E essa daqui acaba afetando todo o quadro logístico por conta do transporte e também o armazenamento. Armazenamento Brasil, que não tem. E no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre este assunto. Trazemos os reflexos dos protestos nas rodovias nos portos do país. E tem protesto acontecendo neste momento em Mato Grosso, em Sorriso. Daqui a pouco você tem todas as informações no Agricultura BR. E o Brasil segue sofrendo com os problemas de toda a ordem, principalmente no que tange a área política e financeira. E esses problemas acabam chegando também a todo cidadão, isso é inegável. O cidadão brasileiro acaba sendo afetado por todas essas questões. E mesmo setores, principalmente o agronegócio, que é o único com saldo positivo no país e que tem levado a economia total de todo o país, nas costas, também afetado. E olha, quando nós falamos do setor agro, nós estamos falando de cadeias produtivas que formam complexos agroindustriais e todo o sistema. E ele depende de uma série de situações que envolvem o transporte. Aliás, o transporte, ele faz parte dessas cadeias produtivas. E quando nós não temos ou temos de maneira sem eficiência, como é o caso do Brasil, na maioria das vezes, temos um custo bastante elevado, que é o tradicional. Custo elevado por ineficiência nos transportes. Não por conta ou culpa de quem transporta, mas sim por falta de planejamento no país. Agora, você imagina essa situação na qual temos uma alta, uma elevação no preço dos combustíveis e essa alta afeta toda a nação brasileira para que a nação, o governo, consiga cobrir as suas contas, uma vez que gasta demais. Então, ele gasta demais e aí o brasileiro paga a conta. Mas aí o brasileiro está pagando a conta também de outras maneiras, porque para quem transporta, os caminhoneiros, quem está na estrada carregando as riquezas do país, com esse aumento nos combustíveis, não é viável, começa a ser inviável o trabalho. E aí temos os protestos. Com os protestos, vou até destacar essas imagens, foram feitas há pouco na região de Sorriso, em regiões onde nós temos algumas tradings também de grãos, algumas cerealistas. Olha só isso, nós temos ali os armazéns lotados e essa situação ali que nós temos, aquele branco, que são as sacas de milho, estancando, segurando o milho, que é armazenado a céu aberto lá nessas regiões aqui. Então, todos lotados, o armazenamento todo lotado e milho a céu aberto aqui nessa cerealista. Por conta dessa situação aí. A greve dos caminhoneiros, caminhoneiros parados na rodovia, estão parados e devem continuar em protesto ao aumento dos custos e dos preços dos combustíveis. Quem está lá na região, está acompanhando isso diariamente, lá em Sorriso, no Mato Grosso, é o repórter Valdir Pacheco, que nos traz outras informações. É preocupante a paralisação dos caminhoneiros aqui na BR-163, ou seja, em todo o estado de Mato Grosso. Os armazéns estão com um estoque de soja ainda da última safra e milho céu aberto. Eu converso agora com um produtor rural de um seu roçado. E aí? Daqui 30 dias, pelo histórico, já inicia o período de chuva, que normalmente começa dia 7 de setembro. E até agora, esse produto sem escoar, como é que faz, roçado? Pois é, nós tivemos uma super safra de soja e uma super safra de milho. E ainda com quantidade pequena de armazéns, ainda para o tamanho da nossa produção. Hoje nós temos milho a céu aberto, temos armazéns totalmente lotados e paralisados, carregamento praticamente, totalmente paralisado. O que vai acontecer com tudo isso? Nós, talvez, esse produto que esteja em céu aberto, vamos ter que armazenar em bag, de alguma forma, porque o período da chuva já está bem próximo. Mas a grande preocupação que nós temos é com a próxima safra. Nós nunca tivemos uma estocagem de produto tão grande, todos os armazéns, praticamente lotados, nesse mês de agosto. Talvez nós vamos iniciar em janeiro, faltam cinco meses, para começar o período de colheita da soja. E nós não vamos ter espaço para armazenar esses produtos. Tem muita soja que ainda não foi comercializada na última safra, não é, Sato? É, também. Eu acho que é o ano que nós temos a maior quantidade de grãos estocada e ainda não negociada. Alguma política, alguma intenção do governo de mudar esse quadro, Sato? Alguma atitude política? Olha, o governo, a única atitude que ele teve é a compra do cereal, do milho, que estava com o preço bastante defasado. Essa foi uma atitude do governo. Mas em relação ao transporte, nenhuma. Eu acho que a atitude do governo deveria ser, em vez de aumentar o combustível para fazer o Brasil crescer, baixar o preço do combustível. Aí mexeram toda a cadeia, aí o Brasil começava a produzir novamente, crescer, e ia sair dessa situação que se encontra. Ok, Sato. Muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar aqui na cobertura dessa paralisação, que vai trazer grandes prejuízos aqui para o Estado de Mato Grosso. Voltirei Pacheco para o SBA. Obrigada, Pacheco. E estes protestos acontecem pelo país desde a noite da segunda-feira da semana passada, dia 31 de julho. Elas começaram e foram ganhando força em vários estados brasileiros. No estado do Rio Grande do Sul, a situação também é preocupante. Ela começa já a afetar o escoamento dos grãos no porto de Rio Grande. De acordo com a superintendência do porto, a expectativa é de que os protestos já tenham afetado de 70% a 80% das operações. Quatro navios estão atracados no porto à espera das mercadorias. Enquanto elas não chegam, eles não podem deixar o cais. De acordo com a superintendência, o prejuízo de um navio atracado no porto é de 31 mil dólares. Eles temem que a situação pode agravar ainda mais a chegada de novos navios. No Rio Grande do Sul, além do setor de grãos, a suína-ocultura também tem sido bastante afetada por essa situação dos bloqueios das rodovias. Quem mostra melhor essa situação para a gente é a repórter Annelise Nicolodi. Em várias regiões do Rio Grande do Sul, o trânsito de caminhões está comprometido, como aqui na BR-158 em Cruzalta. Com isso, muitas indústrias não estão conseguindo escoar a produção. Durante o fim de semana, os caminhões que cruzaram a BR-158 foram impedidos de seguir viagem. Os motoristas eram convidados pelos líderes do movimento a parar no pátio desta indústria e participar do protesto por causa do aumento dos combustíveis. A nossa classe está defasada. Nós estamos sendo humilhados dia após dia. Impostos. O caminhoneiro não sabe mais o que fazer. O aumento do diesel é um aumento muito alto. E a gente está pedindo para a população, tipo de Cruzalta, Panambi, outras cidades do Rio Grande do Sul e até fora, que venham junto com nós. O caminhoneiro está dando a cara a tapa. Em todas os caminhoneiros estão. E daí, por A ou por B, a ordem governamental vem e tira nós da estrada como se nós fossem ladrões. Sendo que nós só queremos benefícios para nós, uma aposentadoria um dia, a nossa classe está humilhada. Dia após dia, ela está sendo escurraçada. Eu não sei mais, eu tenho vontade muitas vezes de sair do ramo de caminhão, só que eu não sei mais o que fazer. Os caminhoneiros tiveram o apoio de produtores rurais que levaram tratores para o meio da pista. O reajuste do PIS-COFINS nos combustíveis vai representar um aumento no custo da produção brasileira de grãos de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Os impostos criados diretamente em cima do combustível, nós, no transporte ou na agricultura, em qualquer setor do comércio, vai deixando insustentável a profissão. No caso do transportador, rodoviário de carga, o caminhoneiro autônomo, ele não está mais conseguindo se manter. O valor do óleo diesel é muito alto e nós queremos chamar a atenção do governo para que ele ache uma forma diferente, com mais responsabilidade para governar, que nos dê condição de continuarmos trabalhando. Isso vai atingir nós, frontalmente, o caminhoneiro, mas também vai atingir a todos. Por isso, nós entendemos que esse movimento deve ser de toda a sociedade, de todas as pessoas, de todos os brasileiros. E é isso que a gente espera. Nós queremos segurança. Para isso, nós precisamos que não seja reduzido, inclusive, as verbas para a própria Polícia Rodoviária Federal, que é quem nos protege nas estradas. É uma série de coisas que não há, não existe economicamente como manter um país com inflação baixa, com qualidade boa de vida para o seu povo, com a peça que gera, que faz com que o país funcione com o custo desse aí, que é o combustível. O Brasil é um país agrícola e é um país que depende e sempre vai depender do transporte rodoviário. Então, o governo tem que nos ver de uma forma diferente para nos dar condição de continuarmos exercendo a nossa profissão dignamente. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Suínos, por causa dos bloqueios em diversas rodovias do Brasil, as câmaras frigoríficas e contêineres estão lotados e não tem como receber mais animais. Muitos já reduziram o ritmo de abate, mas com a impossibilidade de enviar os contêineres para os destinos e de receber os vazios, a solução será a suspensão dos processos. O setor de suínos movimenta mensalmente 600 contêineres nas rodovias gaúchas, ou seja, 400 toneladas de carne suína por dia. Já existem mandados de segurança sendo expedidos para a reintegração de posse das rodovias. Durante o fim de semana, a Justiça Federal determinou multa de R$ 5 mil para cada pessoa ou veículo que descumprir a decisão. Está aí a situação, a população brasileira se manifestando nas ruas, através dos caminhoneiros, dos produtores rurais que se manifestam contra esse aumento de combustível, o governo tentando conter esse tipo de manifestação. Aliás, não esse governo, mas todos os governos, a grande competência é sempre gastar demais. Portanto, sempre quem está pagando a conta é o trabalhador, o produtor rural brasileiro. Vamos à enquete da semana, Juliano, porque tem tudo a ver com o momento, porque estamos perguntando para o produtor rural como que ele acha que vai ser afetado, se já está sendo afetado ou se será afetado por essa greve dos caminhoneiros, as paralisações dos caminhoneiros pelo país. Você responde que está em casa aí 67996562266, é o nosso número do WhatsApp, 67996562266, queremos saber a sua opinião. E a gente segue com foco na região sul do Brasil para falar um pouco sobre a safra de trigo. O cereal está em desenvolvimento nos campos e o clima não foi propício para essa safra, não. Houve muita chuva na fase de plantio das lavouras e mais recentemente tempo muito seco que não fez com que as plantas crescessem de maneira uniforme. Isso pode trazer prejuízo na produtividade das lavouras, ocasionando em uma safra ainda menor do que o já esperado. Essa situação fez a cotação do trigo nos estados da região sul subir um pouquinho diante da expectativa de menos oferta no mercado. A gente acompanha como que cada estado, Rio Grande do Sul e Paraná, tem negociado a produção nos últimos dias, o que acontece com o mercado do cereal. Vamos lá aos preços então. A gente começa trazendo o indicador do trigo, pão ou melhorador no estado do Paraná. Veja o que aconteceu nos últimos dias. Mês de julho encerrou no dia 31 com a cotação da tonelada R$ 687,10. Nos dias seguintes houve alguma oscilação com tendência negativa no fim da semana passada, mas alguma recuperação na sexta-feira. Na quinta-feira, dia 3 de agosto, a cotação já estava em R$ 684,80. A tonelada mas a sexta-feira trouxe de volta um pouquinho para cima o preço do trigo por lá, fechando a semana R$ 686,25 com uma leve queda de 0,12% na comparação com o fechamento do mês de julho. Vamos agora ao estado gaúcho. Por lá, cotação também tem oscilado de maneira fraca nos últimos dias. A gente relembra então como foi o fechamento de julho, R$ 653,13. Agosto começava com queda, dia 1º, dia 2 registraram baixas e a quinta e sexta-feira da semana passada, dias 3 e 4, novas altas aconteceram. No dia 3, R$ 654,17 foi o valor da tonelada e a sexta trouxe um pouquinho para baixo o ganho da última quinta, fechando a semana R$ 652,82. Por lá, preços também estáveis na comparação com o fechamento do mês passado. E a chuva que ocorreu sobre o sul do Brasil não foi o suficiente para recuperar as áreas de produção de trigo. Quem fala a respeito do assunto é Nadjara Pereira no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Estil. É hora de você fazer com Motosserras Estil. A chuva da última semana não foi suficiente para aumentar a umidade no solo em todas as áreas produtoras do sul do Brasil. Aqui sobre partes do oeste e norte paranaense a situação ainda é crítica por causa da falta de umidade e algumas lavouras de trigo estão sentindo esse clima mais seco. Aqui sobre as áreas em rosa do mapa o nível de umidade no solo se elevou e agora chega a 100% garantindo boas condições para o desenvolvimento das culturas de inverno. Ao longo dos próximos cinco dias vai voltar a chover sobre o sul do Brasil mas mais uma vez os volumes de água serão maiores sobre o Rio Grande do Sul. No meio oeste do estado 30 milímetros até o dia 12 do mês de agosto. A chuva atinge também boa parte de Santa Catarina e o extremo sul paranaense mas as áreas que estão mais secas do Paraná por enquanto não vão receber chuvas significativas nesta semana. Ao longo do próximo período entre os dias 13 e 17 de agosto aí sim a chuva volta a ser bastante abrangente inclusive atingindo as áreas mais secas do Paraná. Deve chover pelo menos 30 milímetros e aqui nas áreas mais escuras o volume pode chegar a 50 milímetros em cinco dias. No decorrer do terceiro período ainda há previsão de chuva em praticamente todo o sul do Brasil e com volumes bastante expressivos desde o norte gaúcho até o interior paranaense. Ao longo deste mês de agosto as chuvas devem ficar acima da média sobre o sul do Brasil. Para fechar o assunto do trigo vamos acompanhar a referência internacional do cereal então. É o preço praticado na Bolsa de Chicago que nesta segunda-feira vem subindo assim como soja e milho também. A gente acompanha então como estão as cotações do cereal por lá setembro vem com alta de 0,82% negociando o trigo a 4 dólares 58 centos por bushel. Os negócios para entrega em dezembro operam a 4 dólares 86 centos com alta de 0,72%. Março de 2018 sobe mais de 0,5% agora e esta posição já negocia o cereal acima dos 5 dólares por bushel que é uma referência para o mercado. 5 dólares 6 centos é o preço para esta posição e o trigo para maio do ano que vem vem a 5 dólares 19 centos por bushel alta de 0,28%. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo no próximo bloco a gente fala como estão os preços do café pelo país. E ainda hoje você vai saber um pouco mais a respeito das tecnologias voltadas para a produção de floresta e também ou cadeias produtivas que podem utilizar essas produções. nós vamos para o intervalo e voltamos já. E as rivais da JBS tem cada vez mais ganho mercado no Brasil com a saída dessa empresa. É o caso da Marfrig que você confere agora no quadro AgroAções. E o frigorífico Marfrig deve ter uma ampliação na sua capacidade de abate no Brasil de 25% com a reabertura de plantas frigoríficas no estado do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Além disso, a expectativa também de ampliação nas atividades da empresa em algumas plantas é fazer essa ampliação em Goiás, Rondônia, Estado do Pará e Mato Grosso em unidades que já estavam em operação. Com isso, expectativa de até 25% de elevação na operação dessa empresa. Essa informação a gente já trazia há cerca de um mês. Mais recentemente, isso há poucos dias, no começo desse mês de agosto, foi confirmado a reabertura de uma planta frigorífica da Marfrig em Paranaíba, no estado de Mato Grosso do Sul. Ela volta a ter a sua operação padrão no começo do mês de setembro. Essa unidade estava paralisada desde o ano de 2015 quando encerrou as suas atividades demitindo 505 funcionários. Agora, reabre o que foi comemorado no estado do Mato Grosso do Sul pelo governo. As ações da Marfrig têm tido altos e baixos no acumulado nos últimos 30 dias, mas vêm apresentando recuperação nos últimos dias. Vamos ver aqui os dados para a Marfrig. Nós temos aqui as ações da Marfrig que nos dias 6 de julho estavam negociadas a R$ 6,80, 17 de julho R$ 6,70, dia 31 R$ 6,42, no dia 1º de agosto subia para R$ 6,47, 4 de agosto R$ 6,55. Então, há uma recuperação desde o começo do mês de agosto, uma queda se comparar dos últimos 30 dias. Há pouco, no cenário ao vivo, no mercado ao vivo, nós tínhamos a continuidade dessa recuperação para as ações da Marfrig e é o que nós vamos ver agora. Se acompanha comigo aqui, Marfrig subindo, olha como sobe forte Marfrig. 4,73% de alta no dia de hoje, Marfrig, vindo realmente com elevação praticamente, aliás, se fôssemos considerar os últimos 30 dias com o dia de hoje, já vem em alta em relação aos últimos 30 dias. Vem a R$ 6,86, o valor há 30 dias era de R$ 6,80, portanto, Marfrig vem com alta agora também nos últimos 30 dias, alta muito forte, acima de 4% para as ações desta empresa frigorífica. Vamos saber agora como estão os negócios com o café aqui no Brasil. A gente começa trazendo os destaques para o café Conilon, ele tem registrado algumas oscilações nos últimos dias e as oscilações são para cima, ou seja, o valor da saca tem subindo de pouquinho. A gente acompanha a cotação, tomando como base o estado do Espírito Santo, cotação da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. Veja só, no dia 31 de julho, cotação média estava em R$ 414,74. Agosto começava com nova alta, fechando no dia 1º a R$ 415,10, dia 2º a R$ 415,46 e na última quinta-feira, dia 3 de agosto, novos ganhos, R$ 416,72 a saca. A sexta-feira registrou uma leve oscilação para baixo, mas não perdeu todo o acumulado de ganhos da semana não. Semana encerrou com R$ 416,39 a saca. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora como é que vem os negócios com o café robusta na Bolsa de Londres, cenário internacional. Temos aqui alta em torno de 1%, posição de setembro negociada a R$ 2.164 a tonelada, alta de 1,07%. Temos novembro a R$ 2.154 a tonelada, alta de 0,98%. Janeiro de 2018, posição negociada a R$ 2.129 a tonelada, com alta de 1,04%. E março de 2018, R$ 2.113 a tonelada, com elevação de 0,90%. Com exceção da posição de março de 2018, todas as demais vêm nos maiores valores de operação do dia de hoje. Café Arábica é o destaque de agora. Atenção cafeicultor para os valores de referência. A gente mostra como está sendo praticado a comercialização do Arábica no estado de São Paulo, de acordo com o CPEA. Olha, tem tido oscilação também para essa variedade, ela é um pouco mais intensa. Vamos aos números então. Julho encerrou com a cotação da saca de café Arábica tipo 6, classificação Bebida Dura para Melhor, a R$ 464,41. Agosto começou com uma queda expressiva, fechando no dia 1, primeiro a R$ 460,07 a saca. Logo no segundo dia, veio para cima, ganhando mais de R$ 7,00 cada saca de Arábica negociada em São Paulo. O fechamento do dia ficou em R$ 467,19. Dias seguintes registraram também alguma oscilação, dia 3 de agosto, R$ 468,48. E a semana passada encerrava com o preço do Arábica em São Paulo a R$ 467,85. A saca. Café Arábica é que tem apresentado também oscilações dos negócios na Bolsa de Nova Iorque, referência importante para o Brasil, que é o maior produtor e exportador do mundo dessa variedade. Temos hoje uma elevação, você observa aqui que nós temos aqui o café Arábica com forte alta nesta segunda-feira e isso num dia em que o dólar está estável. Portanto, são ganhos reais mesmo sobre os valores do café na conversão aqui no Brasil. Posição de setembro de 2017, vem a R$ 1,42,00 mais R$ 45,00 a Libra Peso, alta de 1,64%. Dezembro, R$ 1,46,00 mais R$ 5,00 a Libra Peso com alta de 1,63%. Março de 2018 tem a posição negociada a R$ 1,49,00 mais R$ 40,00 a Libra Peso com elevação de 1,46% e maio de 2018, R$ 1,51,00 mais R$ 65,00 a Libra Peso com elevação de 1,43%, alta mais expressiva hoje para o café Arábica negociado em Nova Iorque. E o Brasil segue colhendo a sua safra de café. A safra de Conilon já está praticamente finalizada e a de Arábica já está na reta final. O clima seco no sudeste do Brasil deve continuar beneficiando as atividades tanto de colheita quanto de beneficiamento do grão. Quem traz mais destaques é a Nadiara. Em algumas áreas do sudeste do Brasil já não chove há mais de 60 dias. Isso se reflete nos baixos níveis de umidade no solo, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. O nível chega abaixo de 10% nas áreas em vermelho do mapa. Níveis de umidade mais elevados são observados aqui entre o sul e leste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Esse tempo mais seco dos últimos períodos tem beneficiado principalmente o avanço do corte e a moagem da cana de açúcar. Ao longo dos próximos períodos, continuidade do tempo seco em praticamente todo o sudeste do Brasil. Pelo menos até o dia 12, agora do mês de agosto, não tem previsão de chuva significativa. No decorrer do segundo período vai voltar o chuveiro aqui em partes do estado de São Paulo, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, que deve variar em torno de 5 milímetros no decorrer dos cinco dias. Aqui sobre o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a previsão é de continuidade do tempo seco. E no decorrer do terceiro período, a chuva até se espalha um pouquinho mais aqui pelo estado de São Paulo, especialmente no sul do estado, deve chover acima da média ao longo desse mês de agosto. E também tem previsão de pancadas isoladas de chuva aqui sobre o sul e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em boa parte do interior mineiro, principalmente aquelas áreas que estão com um período mais longo sem chuva, por enquanto previsão ainda de continuidade do tempo seco. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, tem a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Bom, e você vai acompanhar também informações sobre o setor florestal aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. para destacar a participação do Telespectador. E essa semana nós estamos, mais uma vez, pedindo a sua participação. E agora para falar sobre outro assunto, sobre as paralisações ou greves de caminhoneiros nas rodovias brasileiras, que ganhou também a abordagem também de produtores rurais que também são contra o aumento do combustível. Então, por isso, nós queremos saber como é que fica a situação do produtor. Você está sendo afetado pela greve dos caminhoneiros ou acredita que será afetado? Você responde pelo nosso número de WhatsApp. Ele é o 67996562266. 67996562266. Queremos saber a sua opinião. Participe do Agricultura BR. O setor de base florestal do Brasil recebe no mês de setembro um importante evento para tratar das cadeias produtivas envolvendo a árvore plantada. É o 5º Congresso MS Florestal que acontece nos dias 4 e 5 do mês. Pela primeira vez, essa edição vai ser online, ou seja, vai poder ser assistida via internet de onde qualquer um estiver. Para falar um pouquinho sobre o tema deste evento e tratar um pouquinho mais do assunto de madeira usada na construção civil, eu converso aqui no Centro de TV do Canal do Boi com Hélio Olga de Souza Jr., ele que é engenheiro civil e sócio fundador da Ita Construtora. Hélio, obrigada pelo seu tempinho aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Bom, o evento deste ano, então, o MS Florestal trata da expansão do uso da madeira para outros fins. Mato Grosso do Sul é um estado que tem uma ampla área plantada com floresta, mas utiliza boa parte dela para a fabricação de papel e celulose. Em que outros meios que essa madeira pode ser aplicada? O campo para uso de madeira sólida de eucalipto na construção civil é gigante. pode ser usado em acabamentos, em cachilhos, assoalhos, fosco, mas o nosso foco é, sobretudo, estruturas e estruturas de madeira laminada colada. O processo de produção da madeira laminada colada é muito simples, você cola de uma forma muito rápida uma série de tábuas e transforma isso em uma grande peça. Nós fabricamos vigas até 21 metros de comprimento. A própria forma da viga, ela pode ter uma forma variável, ela pode ser uma viga reta, uma viga curva, vigas em S, vigas de seção variável. Então dá para o arquiteto uma liberdade formal que ele imagina que só seria possível ou com aço ou concreto. Então começa ali no arquiteto e no engenheiro, né, em conhecer um pouco mais desse material. Hoje em dia é pouco utilizado para a construção civil, mas tem muito ainda a explorar, né? Sim. Hoje, praticamente no Brasil, todas as edificações são feitas em aço ou concreto. com as evidentes vantagens ambientais da madeira, fora vantagens estéticas, eu imagino que esse mercado deva crescer muito. De uma forma quase exponencial mesmo num período difícil como o que nós estamos atravessando. Nós temos um mercado firme, estamos crescendo aí 15, 20% ao ano. E o mercado todo, como um todo, está crescendo. Vamos dizer, o mercado, o interesse por madeira sólida e eucalipto é crescente. A tecnologia para o uso desse material já está praticamente dominada. Tem muita gente trabalhando nisso. Então, dá para imaginar que a médio prazo, muito provavelmente aqui no Mato Grosso do Sul, nós vamos ter indústrias grandes utilizando a madeira cerrada de eucalipto para um mercado muito valorizado. Ou seja, a madeira cerrada de eucalipto para a construção temporária, andames, escoramentos, não dá para valorizar muito a madeira. Mas para uma construção definitiva, sim. Então, o Mato Grosso do Sul tem esse nicho aberto ainda para a indústria investir no secundário. E são investimentos interessantes que geram bastante emprego, usam material local. Enfim, é uma perspectiva de crescimento muito interessante para o Estado. Vamos destacar um pouquinho mais sobre a questão ecológica da madeira, então, na construção civil. A construção civil de alvenaria, ela é um material morto, não traz nenhum impacto positivo, inclusive traz negativo na sua fabricação. Como que a madeira pode ajudar ecologicamente nesse sentido? Os materiais de construção correntes para estruturas são estruturas metálicas e estruturas de concreto armado. Tanto a fabricação de cimento quanto a fabricação do aço são grandes emissores de CO2. Eles usam combustíveis fósseis para serem produzidos. No caso da madeira, o processo é inverso. Ela é obtida através da fotossíntese, ou seja, o que nós precisamos? CO2, oxigênio e a luz solar. E daí nós vamos ter um composto orgânico, que é a madeira. Então, o processo de produção da madeira, ela demanda nada de energia, ou seja, é um material de construção fabricado com energia solar, ou seja, é uma coisa, a vantagem é evidente nisso. E a consequência da produção desse material é retirar a CO2 da atmosfera, que é o grande problema ambiental. Então, se a gente pensar que, no século XXI, as duas questões vitais são custo da energia e impacto no meio ambiente, nós conseguimos ter um material que consegue, na sua produção, usar energia solar e, ao mesmo tempo, tirar CO2. Além disso, vamos dizer, o uso da madeira, ele não só é interessante nesse primeiro instante, como ao longo do ciclo todo. Porque quando você analisa o material, você tem que analisar o custo da produção, a implantação, a manutenção e a decitação final. Então, os outros materiais, o aço, o alumínio, o próprio concreto, eles são recicláveis. A madeira, ela é renovável e reciclável. Ou seja, a quantidade de matéria-prima que você vai ter, teoricamente, é infinita. Existindo o Sol, existindo a Terra, nós temos madeira. Então, quer dizer, é um conceito errado pensar, ah, utiliza madeira para a construção civil, está utilizando material natural para fazer isso, mas é justamente o contrário, né? Faz o uso inteligente desse material e ajuda ecologicamente o planeta. Sim, se a floresta plantada for plantada de uma forma correta, ela vai produzir uma madeira ambientalmente correta que vai ter um benefício ambiental. As florestas são dinâmicas, as coisas nascem, crescem e morrem. Quer dizer, fazer colheita no plantio industrial ou fazer coleta no plantio em cima de floresta nativa não tem nenhum impacto ambiental significativo, pelo contrário. Tanto que as organizações ambientais hoje são os grandes estimuladores do uso da madeira na construção civil. O WWF mantém um programa chamado Madeira Legal que estimula o uso da madeira na construção civil. Vamos dizer, por incrível que pareça hoje, o setor florestal tem uma relação muito positiva com os organismos ambientais porque o objetivo é o mesmo. Não existe uma contradição entre usar madeira e proteger o meio ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre o potencial do Brasil no exterior, então. O Brasil, uma ampla área, um país enorme, tem muito potencial agrícola e também para a floresta. como você enxerga o Brasil no cenário internacional exportando madeira para esses fins de engenharia civil? Com certeza nós vamos seguir o mesmo caminho da celulose. Hoje a gente provavelmente é o país com a maior eficiência na produção da celulose e a médio prazo nós vamos ser o melhor produtor de madeira sólida para a construção civil. Por essas vantagens de clima, a produtividade por hectare que é de duas a três vezes maior em qualquer lugar do mundo. Então todas essas vantagens nós temos sol, nós temos terra, nós temos tudo. Falta investimento. Falta investimento e com certeza a médio prazo a gente vai ter um produto competitivo inclusive no mercado externo. Tanto da madeira simplesmente serrada e já acontece isso, a gente já exporta madeira de eucalipto para usos de revestimentos, pisos, cachilharia, então não é uma coisa que vai acontecer, está acontecendo e esse volume vai crescer muito, muito. Para a gente finalizar, Hélio, a sua casa ela é toda em madeira, é famosa. Sim. Como é a satisfação como morador? Eu venho de uma família de carpinteiros, de engenheiros que mexem com madeira, então para mim é uma coisa natural viver dentro de uma casa de madeira, mas a impressão que eu tenho é que ninguém que muda para uma casa de madeira considera a possibilidade de voltar a morar numa casa que não seja de madeira, porque a relação com o material é muito fácil, é muito simpático, é um material que por ser um material orgânico ele não cria uma relação de distanciamento com as pessoas. Fria, né? Fria. Nós somos humanos e a natureza nos integra, né? Está certo. Hélio, então muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente e deixar um recado final para o pessoal participar do evento. Sim, eu acho que principalmente para o Estado que é produtor de madeira e que tem essa preocupação de produzir madeira para madeira sólida, que é um período de maturação muito maior. Então é interessante que eles participem da criação dessa cadeia para lá na frente quando essa madeira estiver pronta ou estiver comprador. Isso é importantíssimo. Fica o recado, então. Hélio, obrigado, então, pela sua participação. Quem tiver interesse nesse evento, acesse o site www.msflorestalonline.com.br E a chuva tem garantido pôr umidade no solo na região nordeste do país. É o que nós vamos ver agora com a Nadiara Pereira. Durante o último mês, choveu acima na média sobre a faixa leste e do nordeste. Isso até garantiu boas condições de umidade, principalmente em áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui do leste da região e áreas produtoras de cacau do sul da Bahia. Essa chuva não avançou para o interior nordestino e a situação é bastante crítica por causa da falta de umidade no solo, principalmente nas regiões de Sertão. A mesma condição é observada na metade sul da região norte, onde o tempo bastante seco tem predominado nos últimos períodos. Enquanto choveu acima na média durante o mês de julho aqui no sul da Bahia, agora, ao longo do mês de agosto, a chuva diminui e isso deve beneficiar as atividades no campo, em especial o início da colheita do cacau. Para esses próximos cinco dias, deve chover aqui na faixa leste e no nordeste, mas é uma chuva de baixo volume acumulado que não atrapalha atividades no campo. Chove ainda no extremo norte do país, com maiores volumes, principalmente no estado de Roraima. No decorrer do segundo período, a chuva se desloca um pouco mais pelo meio oeste da região norte, atingindo grande parte do estado do Amazonas, áreas do Acre e também de Rondônia. Não é uma chuva tão volumosa, mas ajuda a recuperar um pouco a umidade no solo em algumas áreas mais secas e também diminui um pouco o risco de queimadas. Aqui sobre a faixa leste do nordeste, a chuva continua, mas principalmente entre o litoral norte da Bahia e o Rio Grande do Norte. No sul baiano, o tempo seco predomina, pelo menos nesses próximos dez dias, beneficiando a colheita do cacau. E no terceiro período, a partir do dia 18, a chuva se espalha um pouco mais aqui pelo leste da Bahia, mas vem com baixos volumes acumulados. E no norte do Brasil, por enquanto, a chuva segue concentrada no meio oeste da região. E a CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, aprovou na última quinta-feira, dia 3 de agosto, mais uma variedade de soja transgênica. A variedade é resistente a insetos e tolerante a herbicidas. Com a liberação comercial dessa nova variedade, fica, portanto, apta a ser cultivada no Brasil esta nova cultivar de soja. De acordo com envolvidos, a espécie reduz e até elimina o uso de inseticidas e defensivos no plantio. Além disso, torna a soja insensível a certos herbicidas, evitando a necessidade de capina para limpar a cultura. Após avaliar e aprovar a liberação comercial de um produto, a CTN-Bio elabora um parecer que examina o risco do organismo transgênico em relação à biossegurança. Em seguida, solicita ao Ministério da Agricultura a aprovação e listagem deste produto nos itens que podem ser comercializados no país. Ministério da Agricultura Música Momentos finais desta edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Vem apresentando recuperação depois de algumas quedas mais expressivas na última semana. Lembrando que hoje, após o fechamento do mercado, às 17 horas no horário de Brasília, há divulgação do relatório de acompanhamento de lavouras que mostra como é que foi o desenvolvimento de soja, milho, entre outras culturas até o último domingo. Vamos saber então como é que vem os destaques para soja em Chicago. Continua ganhando. neste momento vem praticamente um dos maiores valores do dia, negociação do dia. Posição de agosto vem a R$ 9,57 por bushel, alta de 0,89%. Setembro, R$ 9,59 o bushel, elevação de 0,78%. Novembro, posição negociada a R$ 9,65 o bushel, com alta de 0,88%. E janeiro de 2018, R$ 9,74 por bushel, com alta de 0,85%. Vamos agora ao dólar aqui no Brasil porque ele modifica os valores negociados dos produtos agrícolas que são exportáveis. Em especial da soja é o que a gente acompanha agora então. Cotação do dólar comercial vinha hoje com leve alta em relação ao fechamento da última sexta-feira. Vamos saber se a gente já tem na tela. Temos sim. Vem neste momento com total estabilidade. Dólar comercial é negociado no Brasil a R$ 3,12 mais 6. E com essas informações a gente fica por aqui por enquanto. Mas não se esqueça tem a terceira edição às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. e a transparência